Olá meus irmãos, estamos aqui mais uma vez agora em nossa super aula. Toda quarta-feira de noite, 20 horas, eu coloco uma super aula ou faço ao vivo, depende de onde eu estou, se tem internet possível para que seja feita uma. Nesses últimos tempos, com todas as reformas que nós temos aqui, fica sempre difícil. Então, quarta-feira, 20 horas, eu estou soltando a atrasada da semana que vem para começar bala essa semana. Vai dar certo? Ninguém sabe. Eu estou no dia 21 de setembro de 2020, 6 horas da manhã, já acordei 4 e meia para deixar tudo pronto e para continuar o nosso trabalho, que ele nunca pode parar. O assunto de hoje é oferendas, então eu vou passar aqui para você a vinheta do canal para que você não esqueça do Bate Palme e Abre a Boca Macumbeiro. Bom dia, meus queridos, bom dia Umbanda, bom dia todos os filhos e filhas de fé. Nós estamos sempre aqui ensinando Umbanda para todos vocês. Tira aquele ali, que se não fica complicado, joga esse, se eu não tenho capacidade de ver o resto. Oferendas é algo que eu gosto muito porque está relacionado com magia de Umbanda. É um termo que eu uso, tá? Você não vai, ah, me fala um livro sobre magia de Umbanda. Não conheço, não sei, não faço a menor ideia. Porque é um termo que eu uso para que seja fácil de entender. Então nós temos uma coisa importante, isso aqui tem 30 minutos, uma coisa importante. Quando nós estamos trabalhando na Umbanda, tem muita gente que fala simpatia, tem muita gente que fala agrado, tem muita gente que fala oferenda, como eu estou dizendo. Porém, não sabe o real sentido ou a definição daquilo que está dizendo. Definições são importantes, conceitos são importantes, palavras representam coisas específicas no contexto específico. Você está numa super aula de Umbanda, que não é videozinho do YouTube de 12 minutos, que a gente fala uma outra linguagem. Você está aqui numa escola de Umbanda, você está aqui em um momento para estudo. Então é importante que preste atenção e saiba que ensinamento profundo exige muita atenção. Ou você vai ter que repetir esse estudo várias vezes, está lavando louça, fazendo alguma coisa, está só acompanhando o que eu estou falando, não há problema nenhum. Depois você volta e entende melhor, ou pega alguma coisa para que você possa utilizar para algum sentido. Então hoje, estou fora aqui do esquadro, não tem problema. O que nós temos de importante é que palavras têm uma definição e essa definição é substancial ou até mesmo primordial para você entender uma coisa. Quando a pessoa fala simpatia, ela está fazendo algo que ela aprendeu em algum lugar, numa revistinha ou num livrinho. Ou ela dá o nome de simpatia para algo muito maior. Simpatia não é magia de Umbanda. Me dá uma simpatia para arranjar namorado. Não, eu não faço simpatia. Nem você. Eu quero fazer um agrado. Fala sobre agrado. O que você entende sobre agrado? Por que é agrado? Eu estou realmente te cutucando. Eu vou agradar o meu orixá. Por que? Por que agrado? Agrado no sentido do trazer uma boa vibração, despertar para o seu lado, trazer para o seu lado? Ou simplesmente você repete porque você ouviu assim e passou adiante assim? É o que a gente sempre escutou dos pais e de nossas mães e que o pessoal sempre, todos, durante, desde 2014 que eu comecei a dar aula na internet, desde 2014 que eu escuto, não me ensinam, dizem que eu aprendi assim e é assim. Será que eu, você, todos nós, todos os mais de 280 mil inscritos no canal, todos os mais de, quantos já tem lá? Tem mais de 14 mil alunos cadastrados, não estão ativos, não precisa fazer conta de R$29,90, R$29,90, quanto eu vou ganhar. Não, 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 tem ativo, tá? Ativo, é, inscritos, eu vou mudando de plataforma, vai pirando, mas hoje lá, 14 mil, tá? É pouco, é o meu público, 14 mil. O pessoal que está lá, esses, todos nós, toda essa egrégora que se conhece, não estamos fazendo a mesma coisa? Presta atenção direitinho, vou fazer um agrado, vamos dizer que você é pai ou mãe de santo, ou que você é. Vem o filho e fala, como assim agrado? Aí você diz, ah, não sei, sempre foi assim, meu pai passou, você está fazendo a mesma coisa que vocês, do que todo mundo, não vocês, eu não quero colocar esse peso nas tuas costas, mas o que nós fizemos durante tanto tempo e que tanto reclamamos. Bastaria pegar um dicionário e abrir agrado, pá, não, eu não faço agrado. Ou se eu faço agrado, eu preciso pensar para, e é por isso que eu uso os termos que eu uso. Não é provocativo apenas e unicamente, é porque palavras têm definições. As definições são importantes, para quê? Ué, eu não posso usar cadeira para a mesa, não tem como. Isso aqui é um pedestal, você põe aqui, ó, o cachimbo do microfone, tem motivos para isso. Eu faço magia. Por quê? Magia é uma ciência de deslocar essa energia para esse canto e obter um fim específico. É isso. Por isso eu não falo o agrado. Por isso eu não falo simpatia. Qual a diferença entre simpatia? Se você pegar no dicionário, você vai falar, é, eu acho que simpatia é magia. Aí você precisa evoluir no entendimento da definição. Seria como pegar no dicionário a palavra Deus e ali o dicionário, Micaelis, vai lhe dizer o que é Deus, o que é caboclo. Ali não é a palavra de Deus, entende? Consegue compreender ou não? Fonte de pesquisa. O começo é entender a palavra. Onde tem definição de palavra, Adérito? Começa no dicionário. Porque ali está elencado, bonitinho. Adérito, eu vou no Google. Vai no Google o dicionário. Tem lá, tem, tá? Dicionário da língua portuguesa no Google, não tem problema. Não começa com essa definição Por um artigo de blog Ou site. Eu tenho blog, tá? Só lá que eu ponho meus artigos. É o melhor lugar. Fica encadeado bonitinho. O que eu estou dizendo? Não vai num artigo de um site, numa página de Facebook Para ver uma definição específica. Não. Primeiro vai no dicionário. Oferenda. Sinônimos e tudo mais. Quando eu dei uma aula sobre ordem Sobre ordem dentro da magia Ordeno que estas forças de Oxum E todo o seu poder Seja direcionado e canalizado Ordeno, Adérito? Como assim? Ordena a Oxum Quem é você? Peraí Você não é aquele que diz Determino? Determino e ordeno São coisas diferentes Não, são sinônimos Deus é um mistério Sim, é o grande arcano O arcano dos arcanos Não, não Sim, arcano é sinônimo de mistério São palavras que são a mesma coisa Só que arcano Usa na esotérica Do Matis Silva Do Rivas Neto E mistério é o Rubens Saraceni Eu determino que É eu ordeno É a mesma coisa Não, mas eu ordeno Dá uma sensação Dá uma sensação Porque você não entende O que você não estudou Por em ordem Eu ordeno Quando a pessoa fala Ordeno Eu ordeno Não, você não está com dor de barriga Eu ordeno Que estas forças Se encaminhar Isso é canaliza isso Canaliza Por em canos Canaliza Você desloca Como o encanador Isso que faz Entender E criar Uma nova vertente É por isso que eu falo Código montanhense Não é porque Código Código já estou Já achando que estou Parece bem que é um código É uma ordenação Daria na mesma Palavras corretas Definiriam isso Porém O método Montanhense É isso Fala Olha Eu não Determino Não Eu ordeno O ordeno Se encaixa melhor Para isso Eu acho Desculpa Sim Tudo bem Só Adérito Por que que Você não põe a grata Simpatia Porque é uma oferta É uma oferenda Elemento É uma palavra Que me incomoda Elemento 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 Não encaixa bem Objeto Também não E assim nós vamos Produzindo algo Que é Que vai adiante Que extrapola Ok Palavras É igual Empregar a palavra Orixá Na Umbanda E no Candomblé A palavra é O-R-I-X-A A portuguesado Beleza A portuguesado Não é no Yorubá Apesar de ter ali Uma sequência De palavras De letras Formando uma palavra Orixá Estamos falando De coisas Completamente diferentes Se o contexto Não está ali As coisas Não acontecem Magia de Umbanda Está ali ligada Numa oferenda Que se faz Não é nada Do que nós Já não Fazemos Ou façamos Ih, agora lascou Estou falando de palavras Não consegue Não consegue Conjugar Um verbo Consegue entender Adelio, você está inventando Não, é a mesma coisa É aquela oferenda É magia de Umbanda É o que você já faz Eu estou olhando Para aquilo que você já faz Que eu já faço E analisando Com você Que é aquele negócio Que a gente sempre fez Por que? Por que faz isso? Por que? Por que? Eu sempre fiz assim E deu certo Vamos dar uma olhada Então De onde veio Esse negócio? Por que que Assim 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 Posso substituir Você não entende Se a gente não entende Não olha Não há mais o que fazer Senão Reproduzir Reproduzir Listinha Não há mais nada Adelio Eu vi lá as magias Onde você encontrou As magias Os orixás Das identidades Que você colocou ali Me dá a bibliografia Não tem Como assim não tem? Eu Fiz Ué Ué Mas vai dizer agora Que até a oferenda Tem que ser Transmitido De um para o outro E tem que ser No tradicional Não Óbvio que não Vai dizer que até Isso tem que ser Óbvio que não Por que? Porque quando você Entende o processo Você faz E aí começa A Refletir isso Nos outros Não sei se você que estuda Já compreendeu isso Como assim? Começa a refletir o fato de Você é metido Você está inventando Você é isso É importante que você saiba isso Sempre tenha em mente isso Quando você entende Você faz E você modifica Você coloca a sua essência Você impõe a tua energia Faz diferente do outro Quando você faz diferente do outro Você é questionado Saiba Que quando você faz Diferente do outro Você tem uma razão Para isso Entendendo essa razão Todo O seu processo Todo o seu ser Sente-se Pleno com Polorum Se você não entendeu É porque você anda repetindo Listinhas Nada contra listinha É bom para quem começa É importante para pesquisa Porém É um processo Que é Compreensível Eu quero que você Se liberte Eu quero que você Tenha total liberdade Na sua vida Para que você Nunca mais Talvez seja um dos únicos lugares Que pretende isso Não quero Nunca mais Que você Fique dependente Ou que pergunte Eu posso acender Uma vela Na minha casa Se você entende Você não faz essa pergunta Eu posso Eu posso Eu posso Não há como responder Pode Não pode Eu posso Por que não poderia Porque eu sempre Ouvi dizer Então para de ouvir os outros Me diz você Por que não poderia Eu não sei Então vai estudar Eu não sei por onde começar Então vem Vamos lá Ó Magia De Umbanda Oferenda É o que a gente faz Atendimento É o que a gente faz Isso é magia de Umbanda Nós estamos falando de Oferenda Uma das Formas De praticar O deslocamento De energia Para um determinado fim Se é para ficar como está Não precisa fazer nada Já fica Mantém Adérito Peraí Eu quero manter as coisas como estão Eu quero Eu gosto das coisas assim Para mim está ótimo Então só faz a manutenção Agradecimento E manutenção E manutenção Tudo bem Não é magia Te peguei agora É isso que eu quero Quando você faz Uma oferenda Com fim Magístico Você coloca um objetivo Que pode manter Ou alterar coisas E é isso que eu quero Que você entenda Adérito Já ouvi você escrevendo Que quem faz alguma coisa Quer um resultado Óbvio Quero manter Você pode agir Ou omitir Só essas duas coisas Ação e omissão Não tem outra coisa para fazer Ou tem uma ação Ou tem uma omissão Se você não age Nós temos uma omissão E tudo bem Em algumas vezes A omissão de socorro É um crime Algumas vezes A omissão É obrigatório Ficar calado Manter o axé Quando você age Ou quando você não age Algo Continua acontecendo Nem que seja O passar do tempo Mas as coisas Continuam Oferenda É uma Oferta É uma magia Esse negócio De oferenda Dá coisa Para o santo O orixá Não precisa de nada Teu Está nem aí As entidades Menos ainda Quem precisa É Você Sou eu Se você Morre hoje Não oferenda mais O caboclo Te acompanha Ele continua Iluminadíssimo Ou vai dizer Que se o adérito Morrer O caboclo Sete montanhas Ele cai Porque não tem mais Oferenda do adérito Ele não precisa de nada Do que é meu Deus O orixá Não precisa de nada Do que é meu Nenhum deles Nem de um charuto Nem de um pedaço De fósforo Não precisa nem Das minhas orações Nada É como uma formiga Querer Me dar Um pedaço De folha Como oferenda Eu não preciso Eu Perante Um orixá Sou uma formiga Você também Todos nós somos Coloca isso Na tua cabeça Em proporção Você Perante o orixá É uma formiga É como se você Pegasse um pedacinho Da folha Que você Achou na floresta Que estava se decompondo Que não serve Para nada Para o orixá E você vai lá E oferenda a ele No seu agrado Vem uma formiguinha Aqui nessa mesa Ela fala Orixá Adérito Eu te oferendo Esta folha Pois é Não precisa de nada Você não precisa Daquela folha Não há o que ser feito O que ser feito Naquela folha Esta formiga É você Perante o orixá Até mesmo Perante o teu caboclo Você é só uma formiga Um pouco maior Só Mas o caboclo É muito mais iluminado Teu preto velho Também Mesma coisa A tria do sutil Depois a gente fala Do quadrante Terra a terra E da tria do sutil É isso aí É você A formiga Vamos orixá Mas nesse momento Que essa formiga Está fazendo isso Ela está atraindo Para ela Um portal Ela está abrindo Um portal E atraindo Uma força Uma energia Deslocando isso Em seu benefício Ou benefício De terceiros Ou de coisas Ambientes Coisas e Ambientes Não é a mesma Consegue entender? Você Oferenda algo Para quem? Por agradecimento Ou por uma ação Magística São as duas formas Então vamos começar Nessa parte aqui Tá? Dá uma pausa Vírgula didática Tipos De oferendas Oferenda É uma magia De Umbanda É a abertura De um portal Deslocamento De uma energia Para um Determinado Fim Ponto Você é o Mago De Umbanda Ou O ofertador Aquele que Oferenda Lá na Evangelica Oferenda Com Dinheiro Na Umbanda Oferendamos Com Elementos Vamos falar assim Elementos Para não ter uma palavra Mais explícita Objetos Comida Símbolos Folhas Elementos Bom Enfim No hinduísmo Existem também Com Flores Folhas Muito parecido Com a nossa Nós Entregamos Algo Transformando E mantendo Uma relação Com o divino Para nós Para um terceiro Ou até mesmo Para uma condição Coisas Quando nós Oferendamos Para imantar Uma força Específica Numa guia Num instrumento De trabalho Consegue compreender? Tamo junto? Presta atenção Nesta parte Agradecimento E magia Agradecimento E magia Agradecimento E oferenda Magística A oferenda De agradecimento Ela é Conectiva Oferenda De agradecimento Você Por exemplo Regularmente Toda segunda-feira Você vai lá No padê De exu É uma oferenda Certo? Ok? É uma oferta É uma entrega É o que você faz Existe uma diferença Conceitual Entre padê A farinha E cachaça Ou farinha E dendê Ou farinha E mel Farinha de milho Farinha de mandioca Tem os seus princípios Tá? E isso é uma outra aula Farinha de... Eu falei água Falei pinga Falei dendê Falei mel Não, eu não falei água E água, tá? Existem as definições Os porquês E as formas É outro assunto Outra aula Mas segunda-feira Dia da esquerda Dia das almas Dia de obaluaê Dia de preto velho Pra descarrego Dia da esquerda Eu coloco ciganos também Mas não fala pra ninguém Certo? Tem este dia E eu vou lá Eu oferto Um padê Apesar de ter uma definição Específica de padê Essa farinha Água Farinha Com a oferenda Que é o padê Incrementado Com Dedo de moça Cebola roxa Ou cebola branca Depende dos seus princípios Do seu resultado Existe uma diferenciação? Eu chamo de Oferta Eu chamo de oferenda Por quê? Eu entrego É uma oferta É um ponto específico Que eu faço Na tronqueira Em que eu coloco Aquela oferta E agradeço Pela força Pela existência Da esquerda Pela proteção Agradeço simplesmente Por existir Na minha vida Esta força Está aqui E me conecto É óbvio que fala assim Eu agradeço A tudo e a todos Peço ainda Aproveito Para pedir proteção Amparo Mas o princípio Primordial É o agradecimento Esta oferenda De agradecimento Gera Conexão É um portal Interdimensional Sempre vou explicar isso Parece coisa de Portal interdimensional Coisa de Religiões De nova era Não, não, não Saca só É um termo Preciso Entre Inter Entre Lembra do Jogos interclasse O futebolzinho Entre O Primeiro A E o primeiro B A turma A E a turma B Interclasse No recreio É isso Entre as classes Se fosse A turma da frente Com a turma de trás Era intraclasse Dentro Não, é um portal Inter Entre Dimensões Interdimensional Que dimensão? Espiritual Com material Por isso que é um portal É um portal Uma porta Tá Certo Um vai e vem Inter Dimensional Entre dimensões Você é um ser Interdimensional Isso não é negócio de nova era Sempre foi Como assim? Você é Espírito E carne Cadê teu espírito? Ele habita outra dimensão A sua essência O seu espírito Ele é carne? Não Ele é espírito Tá em outra dimensão Uma dimensão espiritual Ok? Então esse portal Interdimensional É um Cano Que fica aberto Através da oferenda Por isso que ela tem um ponto Determinado E por isso que o círculo É a delimitação e representação do todo O círculo perfeito E ali tudo se contém Está Canalizado Em forma de agradecimento E Conecta-se A nós Oferenda de agradecimento Portal interdimensional Com um propósito específico Nesse caso Agradecer Este é o agrado Fazer um agrado Aí sim Você já começa a falar agrado Por quê? É uma oferenda de agradecimento Fim Agradecer Obviamente E Tem Um resultado de Conexão Ele é conectivo Eu agradeço Todos os orixás As sete linhas de Umbanda Por tudo que aconteceu De bom na minha vida Eu agradeço Pela própria vida Tal 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 E quando você vai Aquela porta aberta Com essas oferendas Este É Todas essas frutas Estas flores Ou toda essa oferenda Junto à natureza Eu agradeço Toda a existência Toda a minha família Tudo aquilo que eu conquisto Todos os meus filhos de santo Eu agradeço Por tudo Por esse vento Que bate no meu rosto Por a água Que eu tenho pra beber Pela comida Que alimenta a minha família E por meus amigos Por tudo que Pá Tal 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 E eu vou me elevando Eu vou me conectando Eu sinto Obrigado Por quê? Pra oferendar Falar Tá aí Beleza A parada tá aqui Quem quiser vir comer Come Deus Os orixás vão falar assim Formiga Recolha esta folha Eu não sinto fome Não como Querido É conectivo Um portal Então por que põe elementos Estes Aí já é outra coisa É isso que eu quero Como assim É essa pergunta Que eu quero que você faça Eu quero que você Vá adiante No começo Não tínhamos Por que não agrado Agora Tá Beleza Agrado Então por que que tem isso aí Isso é estudo Isso é Evolução Essas são as perguntas certas Com as perguntas Você Vai buscar resposta Então por que que Então por que que Esforço Tem que ser Tenha certeza Que não é Ó Isso aqui é preto Certo Mete uma oferendona Preta Pra Oxalá Não pega Não conecta Ao longo do tempo Pessoal Que faz Oferenda Eu vou Nossos ancestrais Vai se conectando Com essas forças E vendo Que não Reproduz nada Não volta a coisa Não dá conexão Fala Ó Bati isso aqui Não retornou Tá É bem simples O pajé O chamão O que seja O ofertador Por si só Aquele que está sempre conectado Que nós somos sempre os doidinhos Da aldeia Certo Os religiosos E depois Se elevou Como o cara Que não só sonha Mas também Que ele comanda Certas energias E aí foi Logo adiante Como líder religioso E tudo mais Sempre do começo Partindo pra Deus E aí então Olha Isso aqui Não funciona Pra Oxalá Isso aqui Não funciona Pra algum Começa a entender Como você também Começa a entender No terreiro Que tem certas energias Que te brilham Um olhar E tem outras Que Gostoso Muito bom É legal Isso Legal Tá É frio É quente E os elementos Possuem Também A força primordial De cada uma Dessas Desses orixás Dessas forças Conseguem compreender Conseguem compreender Como Isso vai Definir Por que que A lança É de Ogum Não conseguiu ainda Chegar nisso Uma hora Você vai entender Você vai também entender Por que que Xangô Quarto rei de Oió É Quase Uma representação De um poder Muito maior Que é a justiça Assim Não a lei A constituição Não Muito maior Do que isso Muito maior Do que Um rei De Oió É muito além Bem como Também muito A quem Do mínimo Das moléculas Do menos Do que molécula Enfim Do grão de areia Ao universo E aquele cara Quarto rei de Oió É um poder Representado Não que ele Não é isso Seria como O pessoal Na igreja Os católicos Falam de Deus Ele é próprio Deus Mas é Jesus É mais ou menos É mais ou menos isso Porque Antes do quarto rei de Oió Já existia o universo Já existiam Planos e planos e planos E aquele quarto rei de Oió Existiu Beleza Tudo bem Existiu Vem com tio Vem com tio Lá na Iorubalândia Nigéria Benin Teve o quarto rei de Oió Xangô Existiu Ele fez o que fez Soltou fogo Pelas ventas E tudo mais É outra história Mas o cara Existiu O Dudua O Xalá Eles existiram Certo? Beleza? Tem a parte histórica Isso Certo Peraí Não é mitologia Tem a história Da Iorubalândia Os orixás São parte fundamental Dessa história Principalmente o Dudua O fundador Da Iorubalândia O que eu estou falando É que os nomes Que damos A estas forças Primordiais Do universo Acabam se confundindo Com as histórias Iorubanas Ou a história Iorubá E a gente não consegue Entender o todo O Orum E o Aie É o que eu estou falando Essa troca A existência Mútua Com divindades Deus E entidades Se você estivesse No tempo ali De Xangô No reino de Oió Você ia falar Tá, é um ser humano Nada a ver É muito mais Do que isso Ou simplesmente Se olharia para ele Ou teria realmente Uma divindade em terra Não sei Porém É muito mais Por isso que Rubens Saraceni Fala Trono Não é bem Aquele quarto Rei de Oió É um pouco mais Mas ele também É tudo isso E mais e menos Então coloca Trono E colocou Justiça Dá-se o nome De Xangô Poderia dar o nome De Balança Poderia dar o nome De O poder Que traz equilíbrio Ao universo Chama Xoxonokoxê Chama Mangueira Chama Gancho Chama Ventilador Tanto faz Não ia mudar Nada Damos o nome De Xangô Porque Assim Nos é Revelado Não banda Oferenda Pega Esta Energia E esta Força Mas não Viaja Que isto Não é Um ser Vem comigo Presta atenção Quando nós Ofertamos Abrimos um portal Interdimensional Há uma resposta Ali Trabalhada Não é só Energia elétrica Que você liga Tomada Acende Não é assim Há uma resposta Há um ser Há uma interação Interage com isto aqui Não dá Por que? Porque isto aqui Não é um ser Vivo Isto aqui é um É algo que foi produzido Ou mesmo que se fosse bruto Um pedaço de pedra Orixá é um ser Deus também Se não Não haveria troca Não teria Interação Comunicação Meu computador Tem uma troca Interação Mas É uma máquina Se é uma máquina Alguém produziu Certo? Quando você abre Esse portal Interdimensional Você se comunica Com alguém A fonte de comunicação É a oferenda O que você fala São os comandos E a tua vibração É o que mantém Aberto E aí cai Para o ponto de ancoragem E ponto de conexão Que na oferenda Magística É o mais importante Oferenda de agradecimento Oferenda magística Oferenda de agradecimento Conectivo Vai te conectar Sem oferenda De agradecimento Não tem manutenção Da vida Você está falando Na Umbanda Está tratando Com orixás Entidades Estas oferendas De agradecimento São pontos cruciais Para manutenção De energia Ponto final Isso é básico Pode se dar O nome de agrado Sem problema nenhum Porque é a oferenda Do agradecimento O agrado Conecta No agrado Você não pede Ah eu peço no agrado Porque você dá O nome de agrado Para tudo quanto é oferenda Tudo bem Não tem problema nenhum É só um nome Mas saiba que A oferta que você Dá Neste caso É o agradecimento E te conecta E traz manutenção De força Quando nós Partimos para a segunda parte Que é oferenda Magística Aí é que o bicho Começa a pegar Aí é que a coisa Começa a funcionar Aí é que Teu conhecimento E tua fé Começa a se elevar Aqui é o que Aqui é que Separa Quem tem cabeça E quem não tem Porque a oferenda Magística Não é Uma máquina De produção De resultado Te contar uma história Vem cá Depois de Quarenta minutos Vai ter que ser duas aulas Ou quatro Ou cinco Um curso Aqui Não vai dar A oferenda Magística Ela não vai te trazer Nada no começo Ela vai te trazer Até muito problema Aí se você desiste Nessa hora E não entende O que está acontecendo Você vira aqueles caras Que falam que a Umbanda Leva as coisas para trás A vida vai para trás Negócio de macumba É Aí eu quero mais dinheiro Estou precisando pagar Minhas contas Preciso de dinheiro Pá Oferenda No outro dia Esse é menos dinheiro ainda Isso aqui não funcionou Deus não está comigo Estou falando de bobagem Estou fazendo tudo o contrário Não Não é assim Você vai de novo Ganhar menos dinheiro Você vai de novo Porque eu estava melhor sem Mas não Feito errado Feito errado Você não precisa de mais dinheiro Você não vai ganhar mais dinheiro Você não vai ganhar mais dinheiro Tem alguma coisa Que você precisa entender Que o dinheiro não veio Deus olhou e falou Não Eu quero mais dinheiro Deus falou Não Mas você insiste Porque você quer do teu jeito Teu jeito não é o jeito Que Deus determina Eu quero mais dinheiro Mas só se for por tua obra Meu pai Olorum Todos os orixás Meu Querido senhor Iago Senhor do dinheiro Se não for o caso Não me retira Mas me mostra O que de errado está Para que eu consiga atingir isso Esse meu objetivo O que eu preciso Que eu preciso Se conectar Para fazer a oferenda E aí então faz Abre Ao invés de perder Na hora de tirar Eu falo assim Por que que eu perdi? Por que que saiu o dinheiro No lugar de entrar Se eu pedir para entrar Seria como Orixá Descer-se em terra Por um falangeiro E falar assim Não adianta você querer Que o mundo seja do seu jeito Eu estou te mostrando Por que que não Eu te tirei Para chamar a atenção Corrige isso aqui Primeiro Porque teu pedido Não está batendo Não consigo ancorar em você Tua vibração Não é de Chamar dinheiro De ter Amor De ter Sei lá Harmonia Não estamos conseguindo Prender o ganchinho Aí na tua vibração Quanto mais Quanto mais Você fizer Mas eu vou tirar Oh meu negócio De macumba Não Não dá Porque só tem que Falar com Deus Você quer honestidade Sinceridade É umbanda Você não quer Procura outro lugar Não dá Para fazer isso Com você Meu querido Se você consegue Compreender isso A oferenda magística Ela tem Seu pedido Seu fim E esses pedidos Têm um processo Mais importante Do que esses pedidos É o entendimento Do que está acontecendo E da força que está transitando ali E da responsabilidade que nós temos Com o que pedimos Você consegue Qualquer Qualquer coisa não Porque um cara de um metro e trinta Um metro e quarenta Não vai jogar Nem NBA Não tem como Ah teve um cara Que Aham Aham Tá bom vai Uma pessoa que não tem Os dois braços Não vai ganhar Olimpíada de natação Não vai nadar Mais rápido Que o Felps Nem se tomar Todas as drogas do mundo Não adianta Tá Eles tem limites Porém Tirando esses limites Óbvios É possível Ter muito O que impede É a mesma coisa Que impede você De Não ser a Madre Tereza de Calcutá Ou O cara mais rico do mundo Não é só oportunidade Somos nós E a oferenda muda Nós mesmos Não dá Quarenta e quatro minutos Eu vou ter que dividir isso Umas quatro aulas Porque ainda falta falar Oferenda magística Princípios E elementos Oferenda magística Ponto de conexão Ponto de ancoragem E Finalizar isso Então nós Encerramos Nossa super aula De Hoje Dia 21 Do 7 De 2020 Que é uma segunda-feira Não devia ser uma super aula Tá A quarta-feira Eu vou falar sobre Ponto de ancoragem Vibração E começar E continuar Se não der pra terminar Na próxima Um grande abraço Vai virar um curso De oferenda Não vai né Porque não vai ter Lista de elementos Vou falar sobre Alguns elementos E assim por diante Muito obrigado Por tua paciência E nos vemos Essa aula Não tem apostila Estas aulas Não tem conexão São aulas longas Que eu encontrei Esse lugar Pra te colocar Junto Do estudo da Umbanda De forma gratuita Pelo menos Até dia 21 Do 7 De 2020 Continua como gratuito Grande abraço Até nossa próxima aula E tchau